Nós vamos falar agora direto do Complexo Hospitalar Central com o doutor João Júnior. Ele está lá, é especialista vascular e endovascular. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Angelica? Eu gostaria, já que o senhor iniciasse explicando para a gente sobre a sua especialidade, só para a gente tirar algumas dúvidas aqui da especialidade vascular e endovascular. O que que trata, o que que faz um especialista dessa área? Boa tarde, Angelica. Eu sou o João, quem não me conhece, estou cirurgião vascular e cirurgião endovascular, formado pela Faculdade de Medicina de Maria, no Tiro de São Paulo. Então, assim, a cirurgia vascular faz o estudo dos vasos, as doenças vasculares, as doenças circulatórias. E nós temos três tipos de circulação. Circulação arterial, venosa e a rede linfática. Então, basicamente, tratamos as doenças do sistema circulatório, excluindo o aparelho cardiológico, que é o coração e o sistema cerebral. Então, assim, hoje, na nossa cidade, nós temos um serviço, no nosso hospital central, né, de cirurgia vascular, que é tanto aquela parte da cirurgia ou cirurgia aberta, cirurgia convencional. E temos a cirurgia endovascular, que é o tratamento das doenças vasculares, tanto arterial e venosa, pelo cateterismo, igual ao cateterismo cardíaco. Só que nós falamos na região circulatória extracardíaca, né, tratando doenças, complicações da aterosclerose, as trombose, complicações de trombose, doenças que provocam o entupimento do sistema circulatório. Eu também faço o tratamento de varizes, hoje, por uma técnica moderna, por laser. Eu uso tanto o laser transdérmico, que é um laser que trata as varizes superficiais, que a gente se observa na pele, são vazinhos, telangiectasias, né, que é aquela aqui, o aranha, e também existe o tratamento de varizes por laser, que é o endolase, que é aquele varizes grossas, a veia safrina doente, que a gente trata com laser, guiado por ultrassom. Então, eu faço um furinho na veia, através de um cateter, eu passo a fibra do laser, e pela minha visualização, que eu vejo que o ultrassom me fornece, eu faço o tratamento. Isso é o nosso tratamento moderno, com muitas vantagens aos pacientes. Principal vantagem, não tem internação hospitalar, ele apenas passa um período no hospital, uma jornada de seis a oito horas, não tem aquela cirurgia, aquela anestesia na costa, raqueanestesia, ou geral, não tem. É apenas uma sedação, no qual o paciente, ele durante todo o procedimento, conversa comigo, com o anestesista que está monitorando ele, com toda a nossa equipe, e não sente dor. É uma dor mínima de anestesia local, a sedação. Doutor João, eu só queria fazer uma pergunta para o senhor. Antes mesmo da gente entrar nessas especialidades, nesses procedimentos que eu sei que são de alta qualidade, que são realizados aí no Hospital Central, tem como prevenir, por exemplo, nós mulheres, a gente principalmente sofremos com aquelas que a gente chama vulgarmente varicoses, aquelas veinhas que ficam mais roxinhas, mais avermelhadas na pele. A gente tem como prevenir que isso não se torne algo mais problemático na nossa saúde? O que tem que fazer? Antes mesmo de começar, antes de partir para a cirurgia, o que a gente pode fazer como prevenção? Olha, hoje, varízes é uma doença que tem um fator genético muito importante. Existem autores que dizem que está próprio 70% ou 90% do fator genético. O que nós podemos fazer para prevenir? Uma boa qualidade de vida, uma alimentação, se manter com o corpo atlético, magro, atividade física é importante, por quê? Você consegue deixar um músculo mais forte, uma contração muscular melhor, e com isso, você tem um melhor retorno venoso, tem um melhor sistema circulatório, o sangue consegue voltar melhor para o coração, porque a varíza é uma dificuldade do sangue voltar para o coração. Então, a melhor maneira de prevenir a piora das varízes, atividade física, boa alimentação, se manter um corpo atlético ou magro. Hoje, sabemos que a obesidade é reconhecida como doença, e é um fator negativo no lado das varízes. Uma outra situação também que eu quero trazer para o senhor, para explicar aqui, porque também existem várias causas, como o senhor falou, ela pode ser genética, como pode ser também a questão do sobrepeso, mas existem algumas outras situações do nosso cotidiano, que a gente vive muito, também, talvez, não sei, me corrija se eu estiver errada, talvez o uso de salto, muito tempo em pé, ou até mesmo muito tempo sentada, roupas muito apertadas, essas causas do dia a dia, que a gente poderia evitar um pouco, quais são, doutor? Ó, o grande fato de ficar muito tempo sentada, ou em pé, parado, a pessoa que trabalha no escritório, passa a maior parte sentada no computador, ele tem realmente uma tendência a fazer mais varízes que as outras pessoas, por quê? Porque no momento que estamos parados, nós não estamos tendo contração muscular, nós não estamos ativando o aparelho circulatório, Uma boa maneira de se prevenir é o uso de meia elástica, que são meias elásticas de compressão, no sentido de redirecionar o fluxo de sangue, ativar a circulação. Agora, vamos, então, falar sobre os tratamentos, eu sei que tem tratamentos altamente tecnológicos aí, inclusive, o senhor mandou um vídeo para a gente, mostra aí, Neto, de tratamentos a laser. Explica para a gente aí, doutor João. Hoje, o tratamento de varízes, ele mudou muito, evoluiu muito, né? Então, assim, no tratamento de um paciente, a gente acaba usando mais de uma técnica no seu tratamento, ainda usamos esclerose, usamos o estudo através do aparelho de ultrassom para identificar as varízes, as comunicações, usamos o aparelho de realidade aumentada, que a gente pode observar aí, que demonstra veias, a gente não consegue identificar a olho, visualização direta e ultrassom. Esse aparelho me mostra, então, ele demonstra as conexões das varízes que a gente encontra na perna. E hoje, o tratamento é através do quê? Uma combinação de técnicas. Usamos medicações, tanto para manter a pele hidratada durante o tratamento, como o uso de laser. Temos o laser transdérmico, que é o laser que trata, essas veias reticulares, mais especiais, são os vasos, são os vasos vazios. E o endolaser, que é um laser para veias mais calibrosas, que a gente consegue, com esse aparelho, fazer uma ablação dessa laser por dentro, fazendo uma destruição da veia, da veia doente, usado no emprego de varízes grossa, veia safena, e tem uma boa resposta. E o mais importante é o paciente, é o retorno às suas atividades. Ele tem um retorno à sua atividade diária, muito precoce. Atualmente, a gente já consegue tratar, tanto mais pequenas como grandes, num consultório, num aparelho paciente, num centro cirúrgico, dependendo do seu caso, do corpo, e o paciente volta às suas atividades no mesmo dia ou no dia seguinte. O senhor estava falando no início da entrevista sobre as cirurgias abertas. Como funciona isso? Como é a recuperação? Muito mito, muito medo, principalmente sobre isso ainda, né? A cirurgia aberta é aquela cirurgia que é uma técnica mais antiga, mas é muito usada, dependendo do caso do paciente, e às vezes realmente é necessário. O grande detalhe é que é uma agressão a mais ao organismo. Você tem uma incisão, às vezes, dependendo do local, mais de um local, ou de uma cirurgia vascular, a gente às vezes fala mais de uma incisão, fazer conexão de vasos. Então, assim, o órgão alívio sofre uma agressão a mais. O tempo de recuperação é mais prolongado. O tempo cirúrgico, às vezes, uma anestesia ráquia ou combinação de anestesia ráquia com pele dura ou até mesmo em geral, o paciente demanda um tempo maior no hospital. Às vezes, necessita de internação de UTI, permanece um período de vigilância na UTI. E a recuperação é mais prolongada. Então, a pessoa deixa diminuir a sua vida para poder se recuperar. Mas é importante a gente lembrar que existem vários tratamentos, vários exames, formas de prevenir. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas informações elucidativas mesmo para quem tem alguma dúvida também procurar um especialista, né, doutor? Sim, sim. Eu oriento os pacientes com dúvida para procurar um especialista. Hoje, pessoas com dor em membros superiores, às vezes, uma parestesia na perna, nos braços também. Tem complicação no braço. A gente vê alteração de cor, a mão ficando escura, roxa, meio escurecendo. Isso são sinais. Pacientes com morbidades associadas, pressão alta, diabético. O paciente diabético começa a perder uma perda de sensibilidade dos pés, eles começam a reclamar um certo choque, tipo formigamento, né? Então, assim, são pacientes que têm que procurar um médico especialista. E, às vezes, você pode ter, nesses sintomas, já o início de uma alteração vascular. Se quando você procurar, de início, o tratamento quanto antes, é muito melhor. E a resposta, para mim, está ainda melhor do que casos mais complicados. Hoje que nós vivemos, no período pós-COVID, existem muitos casos de trombose, de pacientes com dor na perna, aquele ganho do almídeno, que é o famoso inchaço, que para nós chamamos de edema, é o inchaço na perna. Então, às vezes, se preocupar, procurar um médico, um posto de saúde, um clínico e, às vezes, um especialista, para fazer uma investigação melhor. Nós estamos falando aqui com o doutor João Júnior, direto do Complexo Hospitalar Central, que é especialista vascular e endovascular. gostaria já de agradecer a sua participação, doutor, e se o senhor tiver alguma informação pertinente para finalizar a nossa entrevista, fique à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado também pela oportunidade. O que eu quero deixar aqui é a mensagem que, assim, os pacientes hoje, voltando a falar, o que nós observamos nisso? Uma qualidade de vida, uma prevenção à saúde, não deixar os agravos, mas ser uma saúde preventiva, não deixar piorar a qualidade de vida, atividade física, uma boa alimentação e uma boa noite de sono ajuda a todo mundo com uma boa recuperação com o organismo. Muito obrigada, ótima tarde para o senhor. Apareça novamente aqui. Será um prazer. Boa tarde a todos. Falando em saúde. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.